Não tem um número de necessidade? Não, não. Vou dar o número de celular. Não sei. Página 453. E são 4. Sei, que não sei. Bom trabalho. Bom dia. A expectativa é que eu espero que a gente consiga manter o espírito democrático deste sistema político e deste regime, que era o que estava em causa de certa forma, e alguma maturidade política também estava a ser posta em causa, e vamos ver o resultado, é isso. A expectativa é que as pessoas votem, manifestem a sua intenção, as suas preferências, e que saia daqui um Governo de Estado. Eu espero que não haja muita abstenção e que isto acho que são eleições muito importantes, e espero que muita gente venha votar que é um momento decisivo para o nosso país. Porque estamos num momento de alguma viragem muito grande, pão ou mala, que não é do meu agrado, e acho que estamos a ter movimentos muito extremistas pela União Europeia toda, e acho que temos que ter muito cuidado todos.